Olá, você sabe o que é testosterona? Testosterona é o combustível para o corpo, principalmente para os homens. É o combustível para o homem funcionar, tanto nas relações como nas suas características predominantes. Como, por exemplo, barba, pelos, o aumento do órgão, a tonalidade, engrossamento da voz. Tudo isso o responsável é o combustível testosterona. E ele também é encontrado na mulher, só que em bem menos quantidade. E a falta deste combustível, ou o desequilíbrio da produção de testosterona, pode agravar a vontade do homem em ter relações, tendo em vista que ele é o principal responsável por essa vontade. Ou seja, testosterona baixa, dificilmente esse homem vai ter apetite em ter relações. Agora que você teve aí as noções básicas do que é testosterona, que é um combustível extremamente importante, principalmente nos homens, eu vou te falar alguns sintomas e características de quem está com a testosterona baixa. Vou falar tanto nos homens quanto nas mulheres. Vamos começar pelas mulheres. Quais são as características e os sintomas que as mulheres têm quando essa testosterona está baixa? 1. Ela sente um cansaço expressivo. Trabalha, descansa, dorme, mas o cansaço predomina e continua. Essa é uma característica bem acentuada da falta de testosterona. 2. Ela ganha peso a mais aí e tem uma certa dificuldade em perder esses quilos a mais. Mesmo fazendo dietas, melhorando aí as suas atividades físicas, ela não consegue perder esses quilos que foi ganho. 3. A falta de vontade. A frequência em ter relações cai muito. E ela fica com muita falta de vontade e muita dificuldade em se animar a ter vontade também. 4. Alterações no humor. Horas de bom humor, horas de mau humor. E fica oscilando aí entre o bom humor e o mau humor. 5. A falta de concentração. Dificilmente ela se concentra. Ela pensa algo, guarda aquilo na memória, em poucos minutos já esqueceu e tem que rever. Então essa falta de concentração é um indicativo bem predominante. E 6. A queda de cabelo. Constante. Por um período. Vamos supor, ela não tinha queda de cabelo. Em algum período ali da vida dela começou a cair cabelo. E juntando todos esses sintomas ou alguns deles à queda de cabelo, podemos identificar que possivelmente ela está com uma baixa de testosterona, baixa de combustível, né? Que dependemos dele para muitas coisas no nosso corpo. Então fiquem atentos a estes sinais. Agora vamos falar dos sintomas nos homens. As características mais predominantes nos homens quando falta o combustível principal. Infertilidade é uma característica predominante. O homem fica infertil e tem dificuldade de engravidar a sua parceira. Isso é uma característica bem acentuada. Desfunção. O órgão não tem estabilidade ao se levantar. Ele levanta o órgão, porém ele não se mantém. Então essa desfunção pode ser a baixa no seu combustível. Combustível esse? A testosterona. Também, como nas mulheres, a baixa vontade de ter relações. A frequência diminui bastante. E isso é uma característica também. Fragilidade óssea. Ele começa a sentir os ossos mais frágil. E, dependendo da atividade ou do movimento mais brusco, pode acontecer de romper. Porque o osso acabou ficando mais frágil. E pode se quebrar facilmente. Calvície. Assim como nas mulheres, a queda de cabelo no homem é a calvície. Então, interfere bastante aí no couro cabeludo. Independente de ser homem ou mulher, né? A falta de combustível, de testosterona. Essa diminuição aí nos pelos do couro cabeludo. Também engorda com facilidade. Acaba ganhando quilos a mais. E também tem dificuldade em perder esses quilos. E um outro ponto, a insônia. Fica ali rolando na cama de um lado para o outro. Não consegue dormir com facilidade. Também é uma característica muito intensa em quem tem a baixa de testosterona. E para melhorar essa condição é o tratamento. E o tratamento é a terapia de reposição hormonal, né? Que é a testosterona. E é importante ressaltar que a reposição no homem, principalmente no idoso, é para trazer mais vitalidade e atividades, principalmente nas relações. Tendo em vista que o homem depende do órgão para ter relações. E ele depende que o órgão fique erguido. E a falta de testosterona não vai levantar o órgão. Então, uma pessoa que não tem um órgão estável para ter as relações, dificilmente vai ter uma relação satisfatória ou conseguir agradar a parceria. Mesmo que seja só para agradar, o homem não consegue a estabilidade para agradar. Diferente das mulheres, que mesmo que ela não sinta vontade, ela consegue, ela tem possibilidade de agradar o seu parceiro. Então, o homem precisa que esse órgão se mantenha um pouco de pé, no mínimo, para ter relações. Caso contrário, dificilmente ele vai conseguir agradar alguém através do seu próprio corpo, né? Com o seu órgão. Ele pode agradar através de acessórios e outros itens, mas com o corpo dele, dificilmente, se ele não ter esse órgão erguido. Por isso que é necessário a reposição hormonal. Quando se chega à baixa deste combustível. E o que você achou desse vídeo? Já sabia que todo esse combustível faz toda a diferença no organismo, principalmente masculino? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte. Comenta seu comentário, pode virar um tema aqui no canal. Fico agradecida da sua presença, da sua colaboração com o canal, da sua audiência. Te encontro logo mais em um outro vídeo aqui mesmo no canal. Até a próxima!